Oi gente, tudo bom com vocês? Eu vou mostrar o que eu uso, na verdade é uma base do que eu uso depois que eu tiro o esmalte e o que eu começo a fazer nas minhas unhas para elas ficarem mais fortes e hidratadas. Lembrando que todos os produtos que eu vou mostrar aqui, gente, eu tenho separado vídeos no meu canal no YouTube, os cremes e os óleos, tá? Então é só vocês conferirem lá no link no perfil. Esses stories nesse vídeo é mais para vocês terem aí uma noção, uma opção do que vocês vão fazer na unha de vocês e é bem simples, tá? É bem simples mesmo. Primeiro de tudo, vocês têm que fazer a limpeza das unhas, que é tirar o esmalte e deixar elas bem limpinhas assim, ó. Aqui tá um pouquinho amarela por conta dos produtos que eu usei, os esmaltes, tá? Fica manchadinho mesmo. Unhas limpas e unhas lavadas, tá? Eu sempre quando eu tiro o meu esmalte da minha unha da semana, eu tiro com acetona, o removedor e lavo bastante as unhas, tá? Para não ficar nenhum resíduo. Um dos produtos que eu mais uso quando eu estou sem esmalte na unha é o tônico de alho, né? Que ele é fortalecimento para cabelo, mas pode usar para as unhas também, que vocês vão ver um ótimo resultado aí. Eu coloquei nesse vidro aqui de esmalte para ficar mais fácil a aplicação, aí vou aplicar na unha normalmente, ele seca rápido, isso ajuda no fortalecimento da unha. E como esse produtinho é só uma aguinha, ele não vai interferir nos outros produtinhos. E eu vou passar nela toda. Se você quiser testar esse produtinho aqui, testa por mês, tá? Nas unhas de vocês, quando vocês estiverem sem esmalte, pode passar antes de passar a base também, tá? É só esperar secar ele bem, que não vai interferir nas unhas. Ele ajuda bastante, gente. Vocês têm que fazer aí, têm que fazer o teste na casa de vocês, nas unhas de vocês. E eu super recomendo, tá? E ele não amarela as unhas, beleza? O que amarela as unhas é o esmalte, como nessa mão aqui. Agora eu vou falar um pouco sobre óleos, tá? Os óleos que eu uso aqui nas minhas unhas e cutículas. O primeiro vai ser o óleo de alho, tá? Esse daqui é um óleozinho de alho, que ajuda no crescimento e fortalecimento. Toda vez que eu tiro o meu esmalte, né? Eu uso acetona ou removedor, as unhas e cutículas, ficam bastante ressecadas. Não é no meu caso aqui, porque eu já hidratei com creme para as cutículas. Mas fica bastante ressecado. Quando eu falo para vocês, quando eu remover o esmalte, passar um óleo hidratante, é esse jeito aqui, gente, ó. Tirou o... Passou, né? Tirou a limpeza, fez a limpeza, lavou a mão e passa o óleo hidratante nas unhas. É isso, é bem simples e vocês vão ver a diferença na unha de vocês. Tá? Eu passo na parte de dentro também, de baixo. E na unha toda. Eu gosto de fazer isso durante a noite, porque esse tipo aqui de óleo vai ter uma hidratação maior e longa, né? Uma duração maior nas unhas e cutículas. Assim, não evito o ressecamento. Depois que eu apliquei o óleo de alho, eu venho massageando aqui a minha unha e cutícula por aí um minuto, meio minuto nas unhas, tá? Movimentos circulares ou assim. Feito isso, eu vou estar ativando a circulação sanguínea aqui da minha cutícula e ativando o crescimento da minha unha, tá? E fortalecimento também, que o óleo vai penetrar na unha e assim ela ficando mais resistente. E esse é um óleo feito com azeite ou óleo de coco, tá? E ele fica óleosinho. Outro produto também que eu uso bastante é o óleo fortalecedor de unhas, tá? Vocês já viram aí das outras marcas, da Bitcolor, Risqué, Granado, tá? Eu peguei esse aqui pra mostrar pra vocês. Aí eu escolhi um desses pra me tá passando aqui na minha unha. Vou passar aqui no dedão pra vocês verem. Basta aplicar um pouquinho, tá? Eu apliquei muito. Ó, basta aplicar um pouquinho, que ele absorve bastante aqui na unha. Esse aqui é o óleo que ele vai secar na minha unha e na minha cutícula. Então, ele vai penetrar aqui e ter uma secagem rápida. Esses óleos fortalecedores que eu mostro pra vocês são diferentes. Esse você pode tá passando na unha antes de passar a base, tá? Então, ele vai dar uma secadinha. Como eu passei muito, ele vai dar uma secadinha. Enquanto esse óleo aqui seca, eu vou para as próximas dicas, ok? Outra dica. Deixa eu fechar aqui. Outra dica também é vocês optarem aí para usar as canetas hidratantes de cutículas, tá? Vocês podem estar assim, passando nas unhas de vocês. Sem o esmalte. Ó, passei na parte de cima e vou vir na parte de baixo. Aplicando também. Esse aqui deixa a unha mais hidratada durante a aplicação. E vocês podem estar pintando a unha de vocês no outro dia, que vocês vão ter uma unha e cutícula mais hidratada e mais cuidadinha. Eu não retirar a cutícula, então, fica muito bom. Eu não retirar a cutícula e isso me ajuda bastante na hora da esmaltação. Porque minha cutícula não fica aparente, certo? A função já está hidratadinha. Agora sim, eu venho fazendo a massagenzinha para ativar a circulação sanguínea aqui e facilitar na aplicação do meu produto. Passando em toda a cutícula. Agora eu venho fazendo a massagem da minha cutícula, tá? E aí, unha para aplicar mesmo assim, misturar mais o produto na unha e ter uma aplicação melhor. Bom, outro produto também que serve como opções para vocês é a queratina, tá? Recarga de queratina. Eu tenho a de creme, mas pode usar a líquida também. A nossa unha é feita de queratina e isso ajuda bastante. Então, eu passo só um pouquinho aqui na unha durante a noite, antes de dormir, tá? Ou pelo menos uma a duas horas. Eu aplico na minha unha, sem esmalte. Eu aplico na minha unha sem esmalte, tá? Para ela absorver bem o produto. É como creme mesmo para cutícula, só que é de queratina que eu vou deixar aqui na minha unha. Lembrando. Lembrando que eu estou mostrando aqui a opções que eu faço nas minhas unhas, tá? Como eu tenho bastante produto, eu vou passando aqui nas minhas unhas no decorrer aí do mês ou da semana que eu estiver fazendo a minha unha. Pronto, ó. Já apliquei. E ele vai ficar assim. Aí eu retiro no outro dia ou até quando eu for lavar a minha mão. Então, lembrando que eu deixo aqui no mínimo uma hora nas minhas unhas. Outro produtinho que eu peguei aqui para ser como base aí de opções para vocês estarem usando aí de vocês é a cera nutritiva, tá? Deixa eu abrir aqui. Essa cera aqui é da Boticário, mas tem outras marcas maravilhosas, tá? E vocês, não seria normal que ela vai hidratar as unhas? Ó, eu pego só um pouquinho e passo na unha. Passo na unha e cutícula e massageio bastante. Isso aqui ajuda bastante na hidratação da minha unha. Ó, massageio bem. Ele fica assim, ó, bem oleosinho. Isso é ótimo para a minha unha e cutícula. Se eu for pintar no outro dia, vai estar bem hidratado. Outra opção também é, quando a gente tira o esmalte, é passar um creme hidratante para as mãos ou cutículas ou creme mesmo para o corpo, nas unhas, para quem não tem de cutícula, tá? Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube, onde eu mostro todos os cremes que eu tenho de mãos, pés, unhas e cutículas, tá? E creme para o corpo, que eu uso nas minhas unhas também. E tenho também um vídeo só de óleos hidratantes, fortalecedores para unhas e cutículas, ok? É só vocês irem conferir aí no link do meu perfil. Eu vou aplicar um pouquinho aqui na unha. Eu gosto desse óleo porque ele é mais oleosinho, então ele hidrata bem. Passou, deixa aí agir no mínimo uma... Depois que vocês passarem, você deixa aí no mínimo uma meia hora e depois vocês vêm massageando, tá? E é isso aí, gente. Esse vídeo é mais para mostrar para vocês o que eu passo nas minhas unhas quando eu estou sem esmalte, tá? Esse serve também como cronograma, que é quando eu hidrato bastante minhas unhas e cutículas para ela ficar mais hidratada, mas bem cuidada para receber uma esmaltação, ok? Esses já são alguns dos produtos que eu uso, mas existem vários. Eu vou escolhendo aí um por semana para me usar em mim. Quando eu tiro meu esmalte, eu gosto de ficar aí um ou dois dias sem esmalte, tá? Só cuidando mesmo, passando óleos e cremes nas minhas unhas. Mas isso é opcional, vocês podem estar fazendo só uma vez na noite. Como eu disse, são opções. Vocês podem ter apenas um óleo, tá? Um creme hidratante. Eu estou mostrando o que eu uso nas minhas unhas. Então, tudo que eu já peguei aqui, já testei, eu mostro para vocês. E nem todo mundo tem realmente o que eu tenho, também nem é obrigada a ter. É só vocês aí terem uma base aí do que vocês vão ou podem usar para cuidar das unhas, tá? É bem simples, é só cuidar aí quando vocês estiverem sem esmalte. Desses produtinhos aqui, o que eu uso quando eu estou com as unhas pintadas é o óleo de alho, ou qualquer óleo que eu faço, né? Qualquer óleo hidratante. Hidratante, a cera nutritiva, a caneta hidratante e o creme para as cutículas. Muitas perguntas acontecem. Falei, eu não tenho tal produto, tipo esse daqui. Gente, vocês podem usar qualquer produto que hidrate as cutículas de vocês e ajuda no fortalecimento, como os produtinhos que eu faço. Espero que tenha ajudado vocês na dúvida, gente. Vão no meu canal no YouTube, que lá tem os vídeos maiores, o que eu uso bem direitinho e mais explicativo. Esse aqui é mais um resumo do que eu uso e espero ter ajudado. Quem tiver alguma dúvida em relação a isso ou quem assistiu o vídeo e não entendeu, por favor, assista o vídeo e me manda pergunta. Eu vou deixar nos próximos stories, tá, o vídeo dos cremes hidratantes que eu uso e dos óleos hidratantes fortalecedores, tá? Então, por favor, assista os vídeos, ok? Beleza? Tchau. Tchau.